Boa tarde, meus lindos e minhas lindas. Olha eu aqui de novo como vão vocês. Já a tarde está te dando, né? Aqui já são 5 horas e alguns minutos. Gente, hoje eu assisti um vídeo, né? Vou fazer resenha sobre isso. Tem canais que a gente percebe, né? Pelo menos eu estou percebendo atualmente, gente, que eles fazem muitas coisas que é para realmente nós que somos chamadas aí de fofoqueiras, né? Que a gente se mete na vida dos outros, que a gente faz críticas sem necessidade, que a pessoa está correta e a gente está falando da vida dela e por aí vai. Só, gente, que eu já estou chegando a uma conclusão de que não, de que essas pessoas só podem estar fazendo de propósito para que a gente, fofoqueiras mesmo, né? Resenhista, fofoqueira e comentarista, como queiram chamar, para que a gente fale mesmo, para que a gente malhe o pau, porque só sempre assim. É impressionante. Eu assisti o vídeo da Oxente Aninha e, mais uma vez, a Oxente Aninha mostra o quê? Mostra dando a comida, as comidas, né? Lá delas, as galinhas, os patos. E mostra o galinheiro novamente, onde ela, da primeira vez que mostrou, eu mesma fiz um vídeo, né? Resenhando, criticando aquele galinheiro, porque, gente, ali é só de rachar. Só sabe quem é nordestino, só sabe quem mora no Ceará, em Pernambuco, entendeu? Lugares quentes, né? Alagoas, o Nordeste, enfim, todo o Nordeste é muito quente. A gente sabe disso. Tem horas, gente, que a gente está acostumado, que nasceu aqui, a gente não aguenta. E, no entanto, ela continua mostrando as galinhas dela com aquele pedacinho, gente, de proteção ali, de telha, né? Mas um pedacinho mesmo, gente. Como é que aquelas galinhas, aqueles patos vão se abrigar ali do sol, gente? E quando chove? Não sei se vocês perceberam que alguns dias atrás estava chovendo muito lá. Ela até, inclusive, mostrou no dia que ela estava lavando roupa, não é? Que é outra coisa também que eu não entendi nada. Como é que a pessoa tem uma máquina de lavar, né? Como ela tem uma máquina boa. E pra lavar roupa, vai pegar o tanquinho da irmã emprestada. Pelo amor de Deus, gente, tem uma máquina minha aqui. Antes, a minha primeira máquina, vamos dizer assim, foi um tanquinho, porque eu não tinha dinheiro pra comprar uma melhor, não é? Aí eu tive que comprar um tanquinho. Mas agora, graças a Deus, minhas filhas me presentearam faz um tempo já, no Dia das Mães, não é? Com uma máquina mesmo, máquina. E ela é a minha salvação, gente. Porque eu lavo a roupa, eu não tenho mais idade pra estar esfregando roupa em tanque, eu tenho problema de coluna, tenho problema no braço, que eu quebrei o braço, nunca mais meu braço foi o mesmo depois que eu tive esse problema. Fiz já duas cirurgias e ele não tem muita força nesse braço, né? Esse braço é logo direito. Então, eu não sei, gente. Realmente, eu não sei. Acho que fazem de propósito, né? Deve ser. Aí, lavou um monte de roupa, que eu nunca vi tanta roupa, onde moram duas pessoas só, era de um marido, mas era disso, foi porque trocou muita roupa, sujou muito de coelha com a arrumação que ela fez, com os móveis novos que chegaram. Essas coisas todas, né? E é uma das coisas que eu não entendo. Quem tem uma máquina boa, jamais vai se passar pra pegar tanquinho emprestado para que é a lógica, o normal. Mas ali, como nada tem lógica, vai se passar pra pegar um tanquinho, que é uma coisa que é mais frágil do que uma máquina, não é? E emprestado da irmã pra lavar roupa. Agora, se ela gosta, como ela disse, que só gosta de lavar certas roupas no tanquinho, então você compra um tanquinho pra você, né? Fica com a máquina e com o tanquinho. Porque eu lavo todo tipo de roupa na máquina, a não ser que eu não queira lavar algum tipo de roupa, eu lavo na mão. Mas é muito raro. Porque até a minha máquina tem aquele modo de lavar que é roupas delicadas. Então, tudo ali a máquina tem a programação certinha que dá pra você levar todo tipo de roupa. Por que a Aninha não faz isso, eu não sei. Prefere pegar o tanquinho da irmã. Mas ali tudo é possível naquela família, né, gente? É meio complicado ali pra você entender as coisas. Aí ela vai, agora pouco que eu assisti faz pouco tempo, ela vai mostrar o galinheiro que continua do mesmo jeito. Ela sabe as críticas que recebeu. Inclusive, ela fez até vídeos falando sobre isso, né, gente? Mas ela parece que gosta, né, de ser resenhada. Aí depois faz vídeos xingando os inscritos. Como ela fez lá no Atacadão, quando ela passou pela sessão de papéis, né, de papéis higiênicos. Ela disse que, vou logo avisando que eu não vou comprar papel higiênico que na minha casa tem de fardo, fardo fechado que eu não abri ainda. Para depois alguns inscritos não falarem merda. Foi assim que ela falou, gente. Desse jeito. Quer dizer, ela se dói com qualquer coisa. É mal educada, não é? Diz assim na lata. Ou que ela acha que deve dizer aos inscritos. Não tem nenhum respeito, tá bom? Mas exige respeito, né? Aquilo que eu digo. Quem quer respeito, primeiramente dá respeito. A gente não pode dar aos outros o que a gente não quer pra si. E é isso que elas todas fazem. Principalmente a Aninha. A Aninha é muito cheia de direito. Muito mesmo. Das três, eu acho que ela e a Lu, não sei qual a pior, né? Pra serem muito, assim, cheias de direito, como vamos dizer assim. Se achando as rainhas da cocada preta, né? É a última bolacha do pacote. Cada uma que queira parecer mais que a outra. E agora mostrando aquele galinha da vigente. Tenha santa paciência, minha gente. Ninguém merece, não. Aí, gente, o que é que acontece? A gente começa a perceber, né? Eu, pelo menos, estou começando a perceber. Que elas fazem de propósito para serem rezeadas mesmo, né? Para não ficarem aí na mídia, né? Porque elas sabem que a gente não vai deixar passar certas coisas que a gente assiste, né? Infelizmente. Aí, o que é que acontece? Depois, cada uma que fica chateada, desativa os comentários, né? Até os idólatras dela, né? Que só elogiam mesmo elas erradas, paga o pato, né? Que assim que elas fazem, elas não têm respeito com ninguém. O negócio delas é ganhar dinheiro. O negócio delas é ter dinheiro no final do mês para viver a vida confortável e cheio de luz que elas agora estão vivendo, né, gente? Porque não é todo mundo que tem a vida que hoje essas meninas têm. E, em vez de elas serem humildes, né? Depois de tudo que elas passaram na vida, que viveram na simplicidade, passando necessidade, não. Empinaram o nariz de uma forma quando chegaram ao auge aqui na plataforma, né? Quando cresceram, seus canais cresceram, começaram a ganhar muito dinheiro, aí ficaram todas assim, metidas, né? Agora eu vou fazer que nem minha amiga Eli, que ela diz que a Oxente Aninha é metida às pregas violetes. E é verdade. Muito metidinha mesmo. Me desculpe aí quem não acha. Sei que posso receber algumas escritas, né? Porque tem muita gente que idolata tanta pessoa, idolata tanto que não vê os defeitos. Então, ela fez questão de, novamente, mostrar que ele ganhou. Aquilo ali, gente, tá a minha opinião. É um absurdo. Porque ela não manda o marido dela. Custa nada o marido dela fazer ali, aumentar um pouco aquela coberta, aquela proteção para as galinhas. Ela queria viver no sol e na chuva, porque ela diz que aquele pedaço de telha dá, gente. Olhe direitinho. Ainda tem inscritos dela que diz que sim, que o galinheiro está perfeito, que dá demais para as galinhas se abrir galinhas. Não dá, gente. Aquilo ali as galinhas sofrem. Por isso que as galinhas furaram um buraco e algumas fugiram, dito por elas mesmo. Fugiram porque não aguentam, gente, viver ali dentro daquele calor. Tá entendendo? Você não vê ali água para os bichos? Eu não vejo água ali. Eu só vejo ela jogar milho, xerém. Mas eu não vejo água. Principalmente para os patos, que os patos gostam muito de água. E as galinhas também precisam beber água. Mas eu não vejo. Se ela coloca, eu não vejo. E um pedacinho de telha, gente, pelo amor de Deus, para proteger galinha, pato, tudo de chuva e de sol, um sol escaldante. Eu conheço o sol nordestino, eu sei como é que é. Eu acho um absurdo. Eu acho que ela está fazendo um maus-trato. Aí quando a gente fala, diz que não maltrata, como ela já fez vídeo aí, murmurando, se lamentando, que está sendo injustiçada, o povo não está respeitando ela, que ela não faz nada daquilo. Como não? Como não faz, Aninha? Você fez vídeo aí chateada, pegou os seus comentários, você desativou, porque você disse que estava recebendo comentários muito agressivos, que eu não vejo nenhuma agressividade nas críticas que você recebe. O que eu vejo são as pessoas que estão dando conselhos a você, pedindo para você melhorar as coisas. E você simplesmente dá aquela resposta que você adora dar, umas respostas bem mal educadas, né? Vamos falar assim para não dizer outras coisas. Aí você acha pouco, você volta a mostrar o galinho da mesma forma que você mostrou da primeira vez, quando você foi super criticada. Então você quer ser criticada de novo. E eu estou aqui para fazer a minha crítica. Você está errada sim em manter aquelas galinhas, aqueles patos, que eu até falei no meu vídeo, que você deveria pelo menos colocar uma bacia, mulher. Vocês têm tanta bacia, aquelas bacias de alumínio, sabe o qual é? Aquelas bacias, ou mesmo de plástico, não sei, mas no interior usam muito aquelas bacias de alumínio. Enche e dá, bota lá, gente. Não gale ele com os patinhos de vez em quando, e lá dá um mergulhinho, já que vocês não têm coragem de fazer um tanque, que é o correto, não é? E aumenta aquele telhado ali, gente, para a galinha não ficar no sol e na chuva. Gente, me desculpem, gente. Mas eu dei uma paradinha aqui para receber uma notícia maravilhosa, gente. Eu estou aqui emocionada. Chega, chorei. Que coisa boa. Deus é muito maravilhoso, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. A minha filha que mora aqui próximo de mim, gente, está de férias, né? Que é a mãe de Maria Clara, minha neta, que mora comigo e que ela mora aqui em cima, no mesmo prédio que eu, sendo no primeiro andar, que eu moro no apartamento dela. Por isso que eu digo, gente, quando a pessoa é uma boa filha, Deus abençoa, né? Sabe o que acabou de acontecer, gente? Teve um sorteio lá na loja. Ela nem trabalhando está, está de férias. Mas ela teve um sorteio lá na loja, onde sortearam um carro zero quilômetros e a minha filha foi sorteada. Gente, eu estou aqui com o meu coração, está pulando. De alegria e de gratidão a Deus. Ela merece, gente. Como merece? Minha filha merece muito. Então, muito obrigada, Deus. Primeiramente, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Eita, chega, eu estou até emocionada, gente. Chega, eu chorei, 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 chorei. Mas de alegria. Tá bom? Então, gente, eu estou tão emocionada, tá, gente? Mas estou emocionada que eu vou ficando por aqui. na minha resenha. E eu faço um apelo muito grande, muito grande aos inscritos da Aninha, ao Xente Aninha, aconselhem ela a ajeitar aquele galinheiro, gente. Colocar mais telhas para as galinhas e os patinhos não sofrerem, tá? Ela pode achar que está fazendo bem, mas não está. Entendeu? Não está, gente. Então, vamos, por mais que vocês gostem dela, por mais que vocês achem ela maravilhosa, eu não estou dizendo para vocês não acharem, não gostarem. Não é isso. Mas a gente tem que orientar as pessoas quando estão no caminho errado, como se fossem filhos nossos. Eu penso assim, quando eu vejo uma pessoa que eu gosto, ou que eu admiro, até mesmo quando eu não sou nem muito simpática com essa pessoa, com essa pessoa a mim, indo para o caminho errado, eu procuro orientar a fazer o bem. Porque olha aí como minha filha foi abençoada. Por quê? Ela se sacrifica muito para me ajudar, eu e o pai. Então, Deus abençoa, gente. Deus não dorme, não. Os animais também. Então, tem que ser bem cuidado ali. Se você já é abençoada, você cuidando deles com amor, com carinho, você vai ser muito mais. Pense nisso, tá bom? Então, fico por aqui, gente. Com muita alegria. Espero que vocês também tenham gostado, né? Da minha surpresa, que eu acabei de receber agora. e volto no próximo vídeo, né? Quem gostou, por favor, deixe o like, gente, para ajudar o nosso canal a crescer, né? E mais uma vez, eu peço para vocês me ajudarem na minha rifa, tá, gente? Por favor. A rifa está parada, gente. Sabe o que é parada? Eu juro para vocês. O grupo está parada, a rifa está parada. Então, está chegando aí o dia das mães, gente. Vamos lá, né? Se animar. Quem sabe vocês não recebem. Minha filha foi sorteada num carro, não é? Quem sabe a sorte, né? R$20,00, que é o valor da minha rifa, você tira uma cesta cheia de produtos maravilhosos artesanais para presentear a sua mamãe, sua namorada, sua noiva, não é? Então, pense nisso e me ajude. Fora que vocês vão estar me ajudando muito, gente. Me ajudando bastante. Você não sabe o quanto, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.